Música Ok, olha aqui, o Atlético, abrindo parênteses aqui no Noticiário do Cruzeiro, vem a notícia agora, oficial, que o Atlético não terá no que vem o patrocínio da BMG. O Cruzeiro também pode não ter patrocínio do BMG. Mas você sabe que, por um lado, o torcedor agradece, que o torcedor gosta de menos patrocínio da camisa. Quanto menos tiver, mais se vende camisa. Exato. Mas isso, Orlando, eles não terão, o Atlético não vai ter, o Cruzeiro provavelmente não terá o BMG, mas não quer dizer que ele vai ter um patrocínio a menos na camisa, não. Quer dizer que vai entrar outro patrocinador no lugar do BMG, porque é o patrocinador master. O BMG hoje oferece 15 milhões por ano para cada clube e eles consideram esse valor baixo. O Atlético pode arrecadar, principalmente após essa campanha deles. É muito pouco. Porque a visibilidade hoje do Atlético do Cruzeiro é uma coisa fantástica o mundo inteiro. Mas amanhã, amanhã, por exemplo. Você está maluco, cara. Vou colocar lá a jogada de classe, viu, Marconi? Depois a gente acerta isso aí. Viu, Marconi? Nossa amiga Marconi, abraço. Adriana Branco, abraço para a liga de muitos anos. E os grupos estão certos, porque eles têm que aproveitar o momento. Quantos anos eles tiveram aí sem ter essa visibilidade e tiveram que aceitar aquela mixaria que as empresas propunham. Então tem que aproveitar o bom momento mesmo. E o Cruzeiro até deve aproveitar isso, principalmente na rede que patrocina. É verdade. Jogada de classe não para, meu filho. Não para. Pedrinho, bateria, as telentregas, 3, 4, 2, 9 mil. Deu problema na sua bateria? Então é época de chuva, dá nada para a bateria pifar, né? Você já reparou isso? Sim. Então você não precisa nem de sair do carro em nada. O ser humano foi agripado, é a bateria pifa. É, a bateria pifa. Dentro do carro você liga para a Pedrinho Baterias, 3, 4, 2, 9 mil. Em poucos instantes está lá o motoqueiro levando a bateria, colocando para você. Você não encosta em nada, não suja a mão, paga no cartão de crédito. É fantástico essa Pedrinho Baterias, tá bom? Vamos seguir então com o Cruzeiro. Daqui a pouquinho tem tudo do Galo para você. Fica ligado, hein? A torcida do Galo ainda não tem ingresso à disposição. Estamos com um pouquinho mais do que 30 horas para o jogo, hein? Daqui a pouco não consegue mais. Eu acho, não sei se corre esse risco, nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco para vocês. Agora eu quero ver o Marcelo Moreno falando que o grupo do Cruzeiro está mobilizado para fazer história no Beneirão. O pensamento do grupo, do torcedor, já era esse. Independente do Campeonato Brasileiro, a gente sabia que tinha que trocar o chip e o foco total agora é estar no Atlético. O grupo sabe disso e vamos em busca dessa virada. A gente confia que tudo pode acontecer. O nosso time é capaz de mostrar grandes coisas e a gente espera que esteja uma noite iluminada para que as coisas possam acontecer. Com certeza não vai ser fácil. A gente vai ter que reverter um resultado que é difícil contra um time que joga bem. Então, a gente confia no nosso potencial. Todo mundo está comprometido com o trabalho que o Cruzeiro planejou durante o ano todo. Acho que a gente se respalda nisso. Olha, na minha opinião, quem fizer o primeiro gol leva o título. Se o Cruzeiro fizer o primeiro gol, desarma o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer o primeiro gol, vai em busca do segundo e isso pode acontecer. Opinião pura e simples, tá, gente? Mas eu queria perguntar aqui para o nosso Toninho o seguinte. Atlético e Cruzeiro, mais o Cruzeiro, que o Atlético teve tempo para recuperar fisicamente o pessoal, os jogadores ficaram uns dois dias totalmente parados. O Atlético jogou sábado, né? O Cruzeiro e o domingo. O domingo e o segundo. O Cruzeiro jogou domingo, ficou o dia de ontem até a noite folgada e hoje já está lá na toca da Raposa. Como é que é essa recuperação do jogador? Ele fica deitado o dia inteirinho, dorme, acorda, acorda, dorme, vai jogar sinuca, vai jogar baralho, anda ali para os corredores da toca, vai chutar galinha. Não pode chutar galinha, vai. Como é que é? Tocar galinha. Como é que é o negócio? A sinuca, quem cortou a sinuca na época foi até o Strick. Fala que a gente caminhava muito, né? E ele tinha razão. Eu acho que é a família. Eu acho que o jogador jogou domingo, tem o respaldo da família, descansa na segunda de manhã, se apresenta na terça e já está totalmente recuperado. O desgaste mais não é físico, mas é emocional. Aquela obrigação de ganhar aquele jogo dentro de casa contra o Goiás é para definir logo. E jogar contra o Atlético em termos, entre aspas, mais tranquilo. O nosso Breno não precisa nem falar, o próprio corpo dele já disse que ele é um atleta. Corre a 120, 130 por hora dentro do carro dele. O Renéu aqui não corre, não. Ou corre. Corro, corro. Depois eu vou marcar um futebolzinho e vou mostrar meus dotes. Agora, dentro disso aí, só fazer um parênteses, né, gente? Sinuca não tem mais, não, né? Com todo respeito a vocês. Mas agora o negócio do pessoal lá é WhatsApp, é ficar na televisão, é internet, né, Maurício? O pessoal lá está mais moderno, né? Ainda tem Sinucinho. Mas é muito pouco. Jogador hoje a gente vê, ainda mais a gente que conhece alguns jogadores. Eles ficam online o tempo todo, é participando, vendo o que a gente está falando aqui. Eles estão lá ligados na concentração. O pessoal dá a sensação deles. O jogador, eu, por exemplo, quando eu jogava, não ouvia. Tem um baralhinho que ainda rola lá. O que passava no Cruzeiro me interessava, eu já sabia. Do outro lado, a gente não preocupava, não. Muito bem. Então, de Cruzeiro é isso aí. Lembrando que o Mike, a princípio, está fora, mas, porém, com o tutor da Via, sei lá, se estão escondendo alguma coisa, para de repente aparecer com o Mike, deixando o Atlético imaginar que vai entrar um lateral ali que não é do ramo, do ofício, né? É de outra posição. Aliás, o Cruzeiro tem quatro volantes e um zagueiro prontos para entrar nessa posição. O Marcelo não definiu. Mas eu ainda acho que pode haver surpresa. É questão de achismo apenas, tá, gente? Nada sério, nada verdadeiro. Mas tudo pode acontecer. Dito isso, então, vamos falar agora... Só lembrando o seguinte. O Cruzeiro ainda não liberou os ingressos para a torcida do Galo. Isso aí vai dar um bafafá danado, que o tempo está passando, hein? Vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Muito bem. Você vê de um lado os jogadores do Cruzeiro, do outro lado o jogador do Té. Todos falando numa única situação. Ninguém quer perder esse jogo de jeito nenhum. Ninguém. E o próprio Tardelli está motivando, um jogador de muita experiência, tem boa qualidade. Ele e o Ricardo Goulart, acho que são os dois. E o Héfto Ribeiro também tem aquela qualidade, ele consegue levar as regras do futsal para o campo, né? Ele conduz muito bem a bola para o mais próximo, visão de jogo. Vai ser um jogo que o próprio torcedor, acho que vai... Há muito tempo que não vai ter uma... Nós não estamos presenciando essa motivação, não só dos dois clubes, dos dois times, como da própria torcida. Vai ser um jogo que vai marcar. E quando a gente vê o Atlético falando disso, dessa seriedade, é pela seguinte situação. Todo um trabalho do ano todo está em cima desse jogo, porque se o Atlético perde esse título, ele pode ficar fora também do G4. Ele pode perder a situação da Libertadores. Então tem muita coisa envolvida no Atlético. Todo o trabalho que o Levi fez o ano todo foi focado para cima desse resultado, de um título expressivo e da Libertadores. Esse é o momento. Por isso os jogadores sabem o que representa isso na carreira de cada um. Eles vão entrar para a história do clube, vão ficar marcados. Tardelli deu uma entrevista falando sobre isso, o momento que ele está, a seleção brasileira. É mais um passo para se firmar, inclusive, na seleção, o jogador copeiro, que tem um título dessa expressão. Então a responsabilidade em cima do Atlético ainda é muito pesada, mesmo com o 2x0. O trabalho psicológico lá do Leverkup tem que ser intenso para poder tentar amenizar isso com essa essência de responsabilidade, e é certa responsabilidade com os jogadores. Mas entrar com a vantagem do 2x0, todo jogo começa 0x0. E esse 2x0, se souber administrar o Breno, é um grande meta de cap. Basta você voltar um pouquinho, dias atrás, em dois jogos, contra dois grandissíssimos adversários, Flamengo e Corinthians, o Atlético x4. Mas, Maurício, o que você queria falar? Você falou no início do programa que o BMG não vai continuar com o Atlético e também não vai continuar com o Cruzeiro. O clube já confirmou essa informação e são três empresas que estão concorrendo. Entre elas, a Caixa Econômica Federal pode estampar aí o novo patrocinador máximo do clube. Informação de agora. Ok. Agora, quem se desgastou mais? Como é que é esse negócio de desgaste, né? O que o jogador pensa disso? Fala sobre isso. A opinião é do Vitor, goleiraço do Atlético. Vamos ver. O desgaste, ele existe por parte de ambas as equipes, né? Tanto o Atlético como o Cruzeiro já, se não me engano, ultrapassaram a marca de 70 jogos na temporada. Claro que houve um desgaste maior do Cruzeiro porque ele jogou na quinta-feira contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Depois, ontem, jogou com campo pesado, com chuva. É um jogo complicado, mas a gente também não pode esperar que isso vá ser decisivo. Acho que a gente tem que procurar fazer a nossa parte, procurar jogar o nosso futebol, impor o nosso ritmo, que é uma característica da nossa equipe. E, acima de tudo, antes dessa decisão, nos prepararmos da melhor forma possível para conquistarmos esse nosso grande objetivo. Agora, se tem algum jogador do Cruzeiro ou no Atlético dormindo mal, com insônia, isso pode atrapalhar, né, Toninho? Lógico. Porque uma noite dormida é tudo. Então, vou indicar para você que é jogador que está nos acompanhando aí, ou na Toca, ou lá na Cidade do Galo, se não dormindo bem, reclame com o Calil, pede ao Calil para ele mandar o funcionário lá na Sonhar Colchões. É isso mesmo. Sonhar Colchões vende colchões Ortobom, Ortocrim, Castor, Anjos Colchões e Probel. Só marca de altíssimo nível. É isso mesmo. Então, aproveite a oportunidade, faça uma visita, converse com o funcionário da Sonhar Colchões, porque aí você resolve o seu problema facilmente e por um preço barato. Sonhar Colchões, dois endereços, Cristóvão Colombo, 537, na Savasse, e na Rua Maria Média Maia, 710, sabe aonde? No bairro São Bernardo. Rápido intervalo. Daqui a pouco eu estarei com vocês novamente, eu e meus amigos. Rápido intervalo.